Bom galera, primeiro dia aqui do Desmitificando o Videomap O Alexandre Hades e o Ed Vieram lá de Minas, vocês não sabem o que esses caras são Esses caras são os caras que compraram a monga do Playcenter, brother E o Castelo do Terror, tá lá em Minas Gerais, olha lá Esses dois figurão são os caras do Castelo do Terror do Playcenter Eu fiquei emocionado Olha lá, primeiro dia, tá claro aqui Hoje nós não vamos ser o Mar no Escuro Mas amanhã vai sair um vídeo aterrorizante Prepare o seu coração O pessoal da Hades Eventos tá preparando o conteúdo Aí nós fizemos esse conteúdo, tem mais dois na máquina deles Que vão só renderizar agora à tarde E tá claro, não dá pra vocês ficarem tão com medo, fazerem xixi nas calças Mas amanhã à noite vou soltar um vídeo no YouTube Com o conteúdo feito pela galera da Hades Eventos, certo? Aqui nós estamos usando os conteúdos de mídia muito bacanas Assim, aterrorizantes mesmo, prepara o seu coração Beleza? Abração, mais uma edição do curso Desmitificando Videomapping Olha, tempo recorde Pegamos das seis da manhã Agora vai dar uma hora e a galera já arregaçou Então os conteúdos lá no computador, montamos esse daí É isso aí Desmitificando Videomapping Desmitificando Videomapping Desmitificando Videomapping Desmitificando Videomapping